Amigos, olha onde eu estou hoje. Eu vim aqui nessa loja aqui, onde vende acessórios para aquário, vende também peixes, olha aqui. E eu vim comprar coisas para fazer o meu filtro lá, a minha água ficar clarinha. Aí eu aproveitei para passar aqui para ver os peixes, olha. Que tanto! Olha as carpas, gente. Eu gosto muito das carpas, tá? Outro peixe que eu gosto muito também é o Oscar. Olha esse Oscar aqui, olha. Esses aqui também são lindos, os acarabandeira. Nossa, olha aqui em cima. Aqui também tem mais peixes. Aqui também tem ovo. Olha, aqui. Olha esse aqui. Muito diferente. Gente, aqui nós temos um peixe palhaço, olha. Ele está muito bom. Agora, a partir do momento que você entra aqui... Muito esperto, olha. Porque, dali, posso fazer esse aqui, olha. Olha aqui. Gente, que lindo esse aqui. Eu tenho deles, eu gosto muito desse peixe. Olha que fofo. Olha. 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 E é isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, dê um like, comentem. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima, pessoal. Tchau.